Um homem foi baleado na Avenida Leste-Oeste, foi baleado e agredido ainda, deram-lhe porradas e bateram bastante no cidadão. Socorristas do SEAT e a própria Polícia Militar estiveram num local onde o Guilherme do Santo Souza, 31 anos de idade, ele teria dito aos policiais que não foi bem uma agressão, mas foi. Meteram até bala nele, viu? Ele tinha ferimento na mandíbula, ele tinha ferimentos na cabeça, de porradas que tomou e tinha um tiro também, que atravessou uma das pernas desse homem. A informação que teriam lá é de que ele teria feito uso de crack, de cocaína e estava devendo para os traficantes. Ô, traficante, não brinca com isso não. A gente, quando a gente está devendo para alguém, você tem que pegar um advogado, você tem que entrar com uma ação, o juiz vai analisar, o promotor vai ver, e dali uns 15 anos é que você consegue receber do cara, né? O traficante, ele, ó, ele manda meter bala no pião, filho. Esse aqui tomou um couro e deram um tirinho na perna dele só para ele aprender, viu? Não quiseram matar, não, porque tem esperanças de receber ainda o que ele está devendo. Ele teve que ser encaminhado para o hospital evangélico para receber cuidados médicos. Uma pessoa de 31 anos foi alvejada por disparos de almo de fogo na perna. Ela foi alvejada por disparos de arma de fogo na perna, também foi agredida na cabeça. Segundo informações, ela seria usuária de entorpecente e as pessoas vieram para cá para agredi-la. A polícia militar veio para o local, o CIAT fez o atendimento aqui rápido e encaminhou já a vítima para o hospital universitário. Você está vendo aqui no momento que os policiais militares estão no local? E aqui, Camargo, nas proximidades, ficou uma roupa aqui da vítima, inclusive com sangue, onde o pessoal estava aqui, fizeram as agressões. Foram na cabeça, o disparo de arma de fogo foi na perna e a pessoa acabou sendo alvejada e encaminhada agora para o hospital universitário. O soldado Cardoso levou um disparo de arma de fogo ali na perna? Positivo. Fomos solicitados aí a intervenção de uma vítima com disparo de arma de fogo. E no caso, na chegada das equipes de socorro, essa vítima tinha realmente um ferimento perfurante em região da coxa, do lado esquerdo. Mas também a gente verificou ali que essa vítima sofreu várias agressões. Haja vista aí, tinha contusões, escoriações aí, corto contuso em região de cabeça e também na face, na região da mandíbula. Essa vítima estava bastante agitada, era evidente ali que a vítima estava sob efeito de uso de entorpecentes. Foi necessário aí a contenção dessa vítima na tábua para que a gente conseguisse fazer o devido atendimento e o transporte dela até o hospital. Deu bastante trabalho para o atendimento de vocês ali? Isso, ela não estava dentro das faculdades mentais ali, bastante agitada, desferia bastante palavrões ali contra a guarnição de atendimento. A todo momento se mostrava aí com uma certa apreensividade com relação ao nosso trabalho. Então a gente precisou fazer a contenção, pois não podíamos deixar essa vítima de maneira alguma ao solo ali ou que liberássemos do local devido aí ao ferimento perfurante em região da perna. A polícia militar também deu apoio para você? Isso, de prática, quando entra uma ligação envolvendo ocorrências de violência, nós pedimos o apoio da PM, não só para a confecção do boletim de ocorrência com relação ao incidente, mas também para a proteção da equipe de socorro que está no local, que evite aí novas agressões ou que posteriormente aí algo de ruim possa acontecer com a equipe. E foi encaminhado para onde? A vítima foi avaliada ali pelas equipes de socorro, regulada pela equipe médica do SAMU até o hospital universitário, porém no meio do caminho, no transporte aí, essa vítima foi transferida até o hospital evangélico, onde tinha um suporte melhor e adequado aí para o tratamento da sua lesão. Tenente Marcos, que informações a polícia militar colheu ali no local? Em contato com familiares, com a esposa, mesmo informou que esse indivíduo se encontrava sob influência de entorpecentes e foi agredido por terceiros, os quais o amarraram e realizaram um disparo de arma de fogo em suas pernas e depois o agrediram ainda com a barra de ferro. Tenente, foram bastante ousados ali no local, né? Sim, esse indivíduo se encontrava bem agitado, mesmo durante o atendimento prestado pela equipe médica, ele continuava agitado, foi necessário mantê-lo sob controle até para podê-lo encaminhar até o hospital. Tenente, agora os autores ali das agressões e também do disparo de arma de fogo não foram encontrados pela polícia, mas a polícia esteve lá no local tentando encontrar, né? Sim, a viatura foi até o local, várias viaturas por sinal, foi realizado patrulhamento, entretanto não foram localizados esses criminosos que realizaram essa agressão contra esse indivíduo e também faltou a população trazer algumas informações sobre possível autoria para a polícia militar, mas essas informações podem ser repassadas ainda através do 190 e do 181. Tenente, todo esse tipo de situação de agressão e disparo de arma de fogo da forma que foi é visivelmente de pessoas que são usuárias de drogas que acabam devendo, né? Provavelmente deve ser isso, né? Provavelmente o indivíduo se encontrava, né? Como eu disse, sob a influência de entorpecentes no momento em que estava sendo atendido. Provavelmente deva ter sido algum tipo de desacerto. Se alguém tiver alguma informação, pode ligar para a polícia também, através do disco de denúncia, né? Sim, ligue no 181-190 e repasse as informações para que a polícia militar e a polícia civil possam ir atrás desses criminosos.